Perdi parte do meu dedo, gente, por falta de cuidado na hora de fazer o teste do glicosímetro. Por isso eu decidi fazer esse vídeo pra te ajudar, pra te informar, pra evitar casos como o meu. Então quer ficar bem informado? Se liga nesse vídeo até o final. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui, aperta o sininho, dá o seu joinha. Toda semana a gente tá levando informação e hoje eu quero falar com vocês sobre alguns cuidados básicos antes de fazer o teste de ponta de dedo. Lembrando que esse teste é fundamental, é essencial. Bom, seguinte, eu perdi parte desse dedo dois anos depois que eu recebi o diagnóstico de diabetes. Eu costumava furar os dedos sempre no mesmo lugar. Num certo dia, eu acordei e percebi uma pontinha vermelha aqui. Essa pontinha virou uma bolinha, ela foi crescendo, 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 mudou de cor e eu tive que procurar um médico. Confesso que eu fiquei muito assustado. Quando o médico me viu, ele disse assim, é uma infecção, a gente vai ter que remover parte do seu dedo. Doeu muito e eu tava com medo de não cicatrizar. Cicatrizou. Depois desse episódio, nunca mais eu fiz o teste de glicemia sem tomar alguns cuidados básicos. Primeiro deles, lavar as mãos, gente. Além de evitar qualquer problema caso as suas mãos estejam sujas, você também pode evitar resultados errados. Por isso a importância de lavar as mãos. Fazer o rodízio dos dedos. Às vezes a gente escolhe um dedo aqui, vai furando, 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 furando no mesmo lugar e chega uma hora que machuca e aí pode ter alguma infecção, né? Além disso, a gente também tem que tomar cuidado com as lancetas. Se a gente não trocar, ela também pode oferecer um risco de infecção. Às vezes a gente não troca a lanceta, a gente até esquece dela, vai furando, furando, furando e a lanceta, gente, pode oferecer risco de infecção. Já sabia dessas informações? Você toma esses cuidados? Já teve algum episódio aí desagradável por causa de falta de cuidado antes de fazer o teste de glicosímetro? Quero saber tudo aqui nos comentários. Além disso, gente, compartilha esse vídeo. Vamos juntos levar a informação a quem precisa. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Um Diabético. Beijo pra vocês e até lá!